Zé Marcos deu uma puxadinha, aperta por ali o Rodrigo Garro, ele apostou corrida com a bola, vem no corpo. A conversa do árbitro você viu, bateu perigosamente o Garro, ela sobrou, Romero dominou, bateu forte. Aí o Romero, então é, Rodrigo Cordeira quem acompanha o lado. Tá aí o Garro reclamando bastante, de passagem discute. O time foi inclusive apresentado hoje antes do aquecimento dos jogadores, assinou contrato. Começar, volta o Juventude, se apresenta pra armar o Garro, lançamento longo, Garro acelera, tá de olho nele o Alan Ruschel. Bonito lance do Garro, deu uma puxadinha, cruzamento feito, Thales Magnus, o torcedor do Corinthians 1x0 no placar, André Ramalho. Vamos ver como... 4 minutos, 4 minutos de paralisação, levantamento feito pelo Garro. Ficou pouco, na nossa contagem 7 minutos. Então a gente tá esperando aqui, o segundo tempo. Garro, toque em profundidade, tava de primeiro tempo, 1x1 no placar. Rodrigo Garro, escapada por dentro. Bateu forte. Até arriscar direto, passou pela bola ao Fagner, Garro bateu na direção do gol. Classificação. Rodrigo Garro, que bola pro Charlie. Mais a cabeçada, mas a facilidade que o Garro tem pra encontrar os companheiros. O tempo é melhor. Yuri Alberto colocou na frente. Garro pro domínio, Gabriel no meio. Rodrigo Garro, pé esquerdo é o bom. Cavadinha pra dentro da área. Yuri Alberto, primeira tentativa, ele bateu. Foi ali pro corta-luz o Garro, que bate. Bate rasteiro. Meses. Com a camisa corintiana, o coronado. Quase 3 meses sem marcar. Os corintianos se movimentam ali dentro da área. Bola viajou. Chegou lançado o Yuri Alberto. Coronado. Trouxe pro lado. Por baixo. Garro ajeita no pé esquerdo. Uma paulada, Gabriel. Ela ficou perdida. Pode bobear. Não pode dar espaço pro Garro. Soltou a paulada. O Gabriel fez... Por isso que o Corinthians pôde se montar pra atacar com velocidade. Aí o Garro toca pra dentro. O Maná já é de outros anos. Já tinha chances antes mesmo agora de 2024. Vai ele. Tujuzão. Aí o Rodrigo Garro. Ele frente a frente com o Marcelinho. Igor Coronos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí